Essa é uma dica para quem adquiriu ou vai adquirir um Vaio, que muita gente se confunde com o Sony Vaio. É verdade, quer dizer, às vezes não. Que na verdade não é a mesma coisa. Vindo como um positivo, né? Que o Vaio hoje, quem faz a montagem dele, a produção dele é positivo. É mesmo, é? O Sony Vaio, né? O Sony Vaio na verdade é uma máquina muito boa e essa bastante gente já está começando a reclamar. É! Não dá para colocar um HD, não dá para colocar mais memória. A placa dele é muito pequena, muito limitada. Então fica a dica aí. Até então eu também achava que era um Sony Vaio, uma máquina muito boa, até alguns clientes reclamarem aí no mercado que está com muita lentidão. Está dando muito problema. Então a gente resolveu ir atrás das informações e até a própria caixa dele está escrito que é produzido pela Positivo. Aham! E ele vou mostrar todo o trâmite, a etiqueta dele, como que vem, tudo certinho, tá bom? Acompanha o nosso vídeo. Acompanha o nosso vídeo. Essa é a máquina que tem a saída de HDMI, USB, né? Ela é fininha, porém não vem leitor de DVD. Por ela ser fina, né? Com processador Core i5, de oitava geração, 8 GB de memória e armazenamento ele já vem um SSD de 256 GB, tá? Algumas, de alguns clientes travam, muito, outros gostam, então vai de cada um. Vamos ligar ela aí para fazer o acompanhamento da instalação. Então, para quem está adquirindo uma máquina nova aí, né? Pode ser, vai ou pode ser outra máquina que tem o Windows, você já acompanha a instalação do Windows 10. Se você quiser que a máquina fique sem voz, é só apertar o microfone aqui que ela não fica falando. Muitas vezes fala que enche o saco, alguma coisa assim. Então, a gente desabilita a voz e continua a instalação normal para quem entende sem estar precisando a máquina ficar falando. Então, a gente desabilita a instalação normal para quem entende sem estar precisando. Então, a gente desabilita a instalação normal para quem entende sem estar precisando. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. A vida está quase pronta e já está instalado o Windows 10. Então, essa foi a instalação do Windows 10, Vaio F15, produzida pela Positivo. Então, esse foi o vídeo do Notebook F15 da Vaio, que é a produção da Positivo aqui no Brasil. A princípio, é uma máquina muito robusta, na fisionomia dela, é uma máquina muito bonita, o design dela. Então, acompanhe nosso canal e se inscreva, tá? Não deixe de se inscrever aí para novos vídeos. E aí Bom, essa foi mais uma dica. Da TocWeb aí para vocês que acompanham o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. Novas inserções de vídeos aí que a gente está colocando para vocês, tá bom? Dicas novas sempre. Tchau!